Enterrado o corpo do menino de 12 anos que estava desaparecido desde sábado quando saiu de casa para tomar banho de cachoeira na gávea. O corpo estava perfurado por balas e apresentava também sinais de tortura. João Pedro Marrocas, conta essa história. Vai! Tristeza, revolta e sede de justiça. Meu Deus! Meu Deus! Emiliana não se conforma com a morte violenta do filho. Você cria teu filho com maior dificuldade. Tu dá amor e carinho para o seu filho e vê uma pessoa e seta a vida do teu filho assim no estalo de dedo e joga seu filho numa rebanceira como se fosse um nada. Alain de Souza tinha apenas 12 anos e foi assassinado com requintes de crueldade. Mataram ele como se fosse um porco. Queimaram a mão dele, queimaram o corpo dele todo, furaram com prego. Ele está todo torturado, uma criança de 12 anos. O corpo do menino foi encontrado numa ribanceira perto da vista chinesa na floresta da Tijuca. Ele estava com as mãos amarradas, as pernas quebradas e com vários tiros na cabeça. Alain estava desaparecido desde o último sábado, quando saiu com amigos para tomar banho numa cachoeira. Depois seguiram para o joque, onde teriam sido abordados por um casal. Os amigos conseguiram fugir. Estava tão distraído quando eles pegaram ele, que ele não sabia nem porquê. Eu falo para você, moço. Eu acho que meu filho não sabia que nem estava nem indo para a morte. Emiliana procurou em hospitais, delegacias e em todas as ruas da Rocinha, onde a família mora. Mas a busca desesperada pelo filho teve final trágico. Agora a mãe só pensa em ver o assassino atrás das grades. Eu quero muita justiça, eu não vou sossegar até eu não ver esse cara, essa mulher louro e esse cara atrás das grades. Não é porque as crianças da comunidade, de qualquer comunidade, pobre, é ladrão. Não é, não é.